Eu vim botar ordem nesse negócio aqui! Aê, doutor! Aê, doutor! Tem uma voz aqui atrás, pai! Pode eu mostrar o negócio? Aê! Vem, doutor, a roupa! Aê, doutor! Só aqui, pai! Aê! Pelo amor de Deus! Doutor, isso não é uma miragem, é verdade! Nossa! Boa, doutor! Que nem marque nada! Aqui é o doutor Osparpa! Diretoria do São Paulo! Olha a camisa que ele escolheu! Ih, pronto! Começou aí! Vai fazer o doutor sair! O doutor acabou de ser mais empolgado! CPF na nota, não! Pelo amor de Deus! Está bem, doutor? Estou bem! Reloginho, reloginho! Doutor! Cheio de arame! Boa, doutor! Doutor! Ai, que bom que ele está aqui! Olha só! Feliz demais! Bom, me dá um minuto, eu quero agradecer! Muito obrigado! Pode ir, manda! Você manda hoje! Vou tirar o microfone, né? Vou agradecer ao hospital São Luís! Olha, eu quero agradecer aos palmeirenses que doaram sangue para o doutor Osmar! Boa! Sangue verde que agora está correndo neste corpo! Mudou alguma coisa no coração? Bom, eu quero agradecer ao hospital São Luís que eu vi a viola em caco, né? O Robertinho, o Sebastião, o Hassan, o Breno, o Vinícius que me operou, um deles, o Sérgio, todo mundo, não sei se eu vou esquecer de alguém, mas eu quero pedir perdão a todos os médicos que me trataram, porque quando eu falei para eles na segunda-feira que eu ia ao jogo na quarta, eles falaram, então, não nos responsabilizamos mais, mas na quarta-feira eu fui no jogo, né? Porque eu tinha certeza que ia ganhar, aliás, o palco era corintiano, Pacaembu mudou de nome, não é mais Pacaembu, é Pacaembulim, né? Opa! Lá vem porrada! Pode, pode, pode mandar! Tá igualzinho! Aí na quinta-feira eu fui à missa, né? Porque a gente vai esquecendo da religião, nessas horas aperta, e aconteceu um fato que eu não esperava. quando o padre Harry pegou o ostensório para levantar para fazer a consagração, na hora que ele fez assim, eu falei, é nóis, é campeão! Aí me puçaram da igreja! Com razão, né? O cara levantou o troço lá, aquele ostensório, ele levantou e falou, é nóis, é campeão! Aí eles me tiraram da igreja! Mas eu queria dar a bronca aqui no técnico... Igualzinho! Sem tirar nem pôde! Eu queria dar a bronca aqui no técnico Francisco, técnico do Corinthians. Francisco, aquele jogo de quarta-feira era para pôr o Zizal. Tô! Eu adoro o Luiz Fabiano, adoro! Mas quantos títulos o Luiz Fabiano tem pelo São Paulo? Um! Quantos títulos o Zizal tem pelo Corinthians? Dois, São Paulo! Três! O Zizal tem mais títulos do que o Luiz Fabiano! Não, doutor! Não, não, pera um pouquinho, pera aí! Doutor! Quando o doutor Marco Aurélio Cunha vinha nessa cadeira aqui, e trazer bilhete do metrô, e falar que era passaporte de corintiano, eu engoli, não engoli! Depois ele veio aqui todo vestido de múmia, falando que era as faixas do São Paulo, eu não engoli? Engoli! Depois não veio me trazer um livro de geografia quando o Corinthians tava na série B, dizendo que era pra conhecer as praias do Nordeste? Mas tudo isso deu um infarto no senhor, doutor Osmar! Não, não foi isso não! Foi o Paulinho! Foi o Paulinho aqui! Foi a camisa do Palmeiras que ele segurou aí! Não, isso aí foram as bolas da trave!